Vamos ver como calcular o hash de um arquivo de três formas diferentes. Com o prompt de comando, o cmd, com o uso do PowerShell e também através do terminal do Linux. Então vamos lá, sem muita enrolação. Aqui na pasta tempo eu tenho o arquivo de testes, que é o imagen.iso. Eu vou sempre utilizar esse arquivo para testes, que é para encontrar sempre o mesmo valor de hash. Vamos lá. Com o prompt de comando eu vou utilizar o certútil. certútil-hash-file e o nome do arquivo ou o caminho dele completo. Como já estou na mesma pasta, apenas o nome do arquivo. Vou especificar o algoritmo, SHA256. Está aqui. Esse é o valor do SHA256 para o arquivo imagen.iso. Eu especifico no final o SHA256 porque por padrão o setútil utiliza o SHA1. Tranquilo, bem simples. Vamos ver aqui com o uso do PowerShell. Com o PowerShell a gente tem o get file hash. Da mesma forma como antes, o caminho completo do arquivo ou o nome dele. Como eu não estou na mesma pasta, eu vou colocar o caminho completo. O padrão já é o SHA256. Então, está aqui. Basta dar um Enter. SHA256. Repare que é exatamente o mesmo valor. E essa é a função do hash. Garantir que é exatamente o mesmo valor. Porque assim a gente garante que o arquivo não sofre alteração nenhuma. Verificou a integridade desse arquivo. Bastante simples. Eu poderia também especificar aqui, botando o algoritmo. E aí o SHA256, vou colocar o mesmo valor. Está aqui. Vamos testar agora com o terminal do Linux. Com o terminal do Linux acaba sendo mais fácil ainda. É só colocar o SHA256.sum. E o nome do arquivo. Eu tenho ele na mesma pasta. Está aqui. Bastante simples. Repare que é exatamente o mesmo valor dos testes anteriores. Isso garante a integridade do arquivo. Porque o arquivo não sofre alteração nenhuma. A menor alteração que eu faço nesse arquivo já vai gerar um hash totalmente diferente. Por exemplo, eu posso fazer uma alteração bem insignificante nele aqui. Só para a gente ver que ele já apresenta um valor de hash diferente. Está ali. Já é um valor totalmente diferente. Porque ele sofreu uma alteração nos seus bits. O mais insignificante que ela seja. Você também pode verificar uma palavra ou uma string. Talvez para verificar o hash em uma palavra. Por exemplo, faça com o echo. Menos n. Coloque a palavra que você quer. No caso, um exemplo aqui. Senha. Arroba um dois três. E com o pipe eu direciono a saída para o SHA256.sum. Está aqui. Esse aqui é o hash SHA256. Dessa string aqui. Dessa palavra. Por isso que é importante usar senhas complexas. Porque senão o hash já será conhecido para palavras simples. Fica muito vulnerável a um ataque de dicionário. Por exemplo, a força bruta. Aqui eu posso também fazer um pequeno script. Para verificar mais palavras. Um último exemplo. Vamos fazer um scriptzinho bash aqui. Bastante simples. Só para a gente fazer uma entrada. A gente faz uma entrada assim. Coloca, por exemplo, digite. Uma palavra. E coloca uma variável. Depois eu faço um echo. Menos n. Importante, menos n. Porque ele vai suprimir a queda de linha. Então, já dá errado. Dá um outro cálculo. Dá um outro valor. E coloca a variável que a gente acabou de alimentar ali. Direciono para o SHA256.sum. E no script. Saiu salvando. Eu vou só atribuir aqui uma leitura. Uma execução, aliás. E aqui. E vamos executar para fazer um teste. Digite uma palavra. Vou colocar de novo. Senha. Arroba 123. Ali, ó. Posso testar um outro. Por exemplo, aqui, ó. A. Senha. Com S maiúsculo. Arroba 123. Repare que já é um valor diferente do anterior. Porque qualquer alteração que sofra já muda totalmente o hash. Por hoje é só, pessoal. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau.